Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson na área para te ajudar em matemática. Você tem muita dificuldade? E aí, não está conseguindo resolver os problemas? Hoje o que a gente vai abordar vai ser muito interessante, porque situações e problemas que envolvem matrizes, conteúdo que o pessoal tem muita dificuldade, pergunta, professor, onde eu vou aplicar isso? Você vai ver hoje em exercícios com situações e problemas envolvendo esse tema. E aí, posso te ajudar e muito. Então, vem comigo, professor Emerson, para te ajudar em matemática. Vamos lá, então? Vamos trabalhar aqui, então, pessoal, exercícios resolvidos sobre matrizes, tá? Olha essa primeira questão aqui, ó. Observe a matriz abaixo. Eu tenho aqui a matriz. Nessa matriz, cada elemento A e J, o que é A e J? É cada componente, tá? Nós sabemos que aqui nós temos três linhas e, respectivamente, três colunas, tá? Corresponde em graus centígrados a temperatura observada no momento I do dia J, ok? Então, eu tenho o momento I do dia J, que é o elemento que corresponde à matriz, em um bairro da região central de Aracaju. A diferença em graus centígrados entre a temperatura observada no momento 2 do terceiro dia e a temperatura observada no momento 1 do segundo dia é igual a quanto? Aí, aqui está as opções, correto? Observem bem o que a gente está querendo. A gente quer a diferença, quer subtrair, tá? A temperatura no momento 2 do terceiro dia. Então, a gente está justamente querendo quem? O elemento A23, tá? Que é o que está na segunda linha e terceira coluna, tá? E também a observada no momento 1 do segundo dia. Nós queremos aqui o elemento A12, tá? Que está na primeira linha e segunda coluna, tá? Então, aqui, ó. O A23 não é A23, tá? É A23, é 33,6. Por quê, professor? Porque ele está na segunda linha e terceira coluna. Ele está na segunda linha e terceira coluna. Tá aqui, ó. Tá aqui o indivíduo. Tá? E agora o A12, ele tem que estar na primeira linha e segunda coluna. Ele tem que estar na primeira linha, tá? E segunda coluna. Olha aqui o indivíduo. Aí está pedindo para calcular a diferença. Perceberam que é bem simples? Então, você vai pegar um menos o outro. 33,6 menos 31 é igual a 2,6. Por isso que a resposta é a letra D, ó. Bem prático. Quando alguém lê um pouco desse, já se perde no enunciado. Então, se você interpretar legal, vai ficar mais fácil você compreender esse conteúdo, ok? Então, vamos agora para o segundo exemplo. Ó, aqui, ó. Consulplan de concursos. Calcular o valor de X mais Y mais Z. Sabendo que eu tenho aqui a matriz A, a matriz B e a matriz A vezes B. Lembrando de uma coisa. Aqui é de ordem 2. Tem duas linhas por duas colunas. Então, para que eu possa calcular isso daqui, ó. Vamos utilizar nosso conhecimento sobre multiplicação de matrizes, tá? Onde C é a matriz resultado. Quer dizer que eu peguei a primeira matriz e multipliquei pela segunda. O resultado está aqui, ó. Certinho? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular, então, o elemento C12, tá? Nesse caso aqui, ó. Que é quem? C12. Para que a gente possa entender a sequência aqui, tá? É 2 vezes Y mais 1 vezes 2. Porque eu quero calcular justamente quem? O X, o Y e o Z. Então, eu vou com calma aqui, ó. C12 é pegar 2, ó. Aqui, ó. Eu tenho que pegar 2 vezes Y. 2, ó. Pega a linha e multiplica pela coluna. 2 vezes Y mais 1 vezes 2, tá? O que vai me dar aqui, ó. C12 aqui é 0, ó. Igual a 2Y mais 2 igual a 0. Passa para lá subtraindo. Muda o sinal. Passa dividindo. Encontramos que o Y é igual a menos 1. Eu vou fazer a mesma coisa em relação aos demais, tá? Então, vamos passar aqui o slide para você entender. O elemento C21 é a mesma coisa, tá? O C21. Se você observar aqui, ó. Quem é o meu C21 aqui? É o 5. Porque eu quero contrabalancear aqui com o X, tá? Então, o que eu vou fazer? X vezes 1 mais 2 vezes 1. O C21, se nós voltarmos, é o 5. Substitui. Aí vai ficar X vezes 1 é X, 2 vezes 1 é 2. O 2 passa subtraindo, isola o X e encontramos que o X é igual a 3. A mesma coisa o elemento C22. Por quê? Nós queremos encontrar o Z. Então, vamos pegar agora essa sequência aqui, tá? Vamos observar. X vezes Y mais 2 vezes 2. Ok? Esse C22 é o Z. O X e o Y já encontramos. Aqui é apenas substituir, tá? Aí aqui multiplica, certo? Vai ficar Z igual a menos 3 mais 4, Z igual a 1. E agora, professor? Eu tenho que somar. E pra mim somar isso aqui é substituir o X, o Y e o Z e somar respectivamente, tá? Por isso que deu 3. Então, a resposta vai ser a letra C. Ó. A resposta aqui vai ser a letra C. Beleza? Então, não é tão difícil. É só você observar realmente o que tem que ser feito de acordo com a interpretação da questão. Vamos ver aqui? Essa aqui é da Quadrix. Na matriz A, cada elemento é obtido através de A e J. Isso aqui é chamado lei de formação da matriz, tá? 3 vezes Y menos J. Logo, o elemento que está na segunda linha e segunda coluna é... Eu quero conhecer o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Para calcularmos cada elemento, onde de A, que é o A e J, onde o Y representa a linha e J representa a coluna, eu quero encontrar quem? A e J é igual a 3I menos J, certo? Mas o que está pedindo aqui? Eu quero justamente quem está na segunda linha e segunda coluna. Então, eu vou atrás do elemento A22. Vê se ficou bem claro isso. Por que A22? Porque é justamente o cara que está na segunda linha e segunda coluna. Vamos substituir aqui, ó. O I é 2 e o J também. O I é linha, que é 2, e o J também é 2, ó. Vamos fazer a substituição. Vai ficar 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, menos 2. 3 vezes 2, 6. E 6 menos 2 é 4. Então, a resposta vai ser a letra C. Beleza? Não é complicado. Vamos ver agora aqui a questão 4. Na matriz A, cada elemento é obtido através de A e J é igual a 3I menos J, certo? Que é o que a gente já pôde perceber aqui. Se você observou, isso aqui é praticamente igual ao elemento anterior. Então, aqui a gente vai passar, tá? Vamos ver. Questão 5. Em cada um dos quatro dias de desfile de carnaval... Opa, falou em carnaval, hein? Começa aí a questão do carnaval, mas hoje esse ano não tem. A temperatura foi medida em graus Celsius no meio da multidão. Em três momentos distintos. Cada elemento A e J da matriz A abaixo corresponde à média da temperatura no momento I. Observa bem. Quem é que eu quero? No momento I do dia J. Preste bem atenção nisso. Então, ó. Aqui o elemento A1 é o elemento do momento I do dia J. A1 é o momento 1 do dia 1. Momento 1 do dia 2 e aí vai. Qual foi, respectivamente, o momento e o dia que se registrou a maior temperatura durante os desfiles, tá? Então, é só você observar. Qual é a maior temperatura aqui? Tá? Vamos observar. Qual é a maior temperatura? 40,3, tá? E o que que significa isso aqui, ó? A questão informa que a temperatura informada foi medida no momento I, linha, do dia J, coluna. A maior temperatura é 4,3. Então, onde é que tá aqui o 40,3? Desculpa. Onde é que tá o 40,3? Ele está na segunda linha e segunda coluna. Ok? Ele está onde? Na segunda linha e, respectivamente, segunda coluna, tá? Então, a resposta vai ser a letra B, ó. Segunda e segundo. Porque o I representa a linha e o J representa a coluna. Como eu quero a maior temperatura, que é 40,3, é só observar. Aqui é a primeira linha, a segunda e a terceira. Aqui é a primeira coluna, a segunda e aí vai. Então, a maior temperatura está exatamente na segunda linha e segunda coluna. Ok? É só você prestar bem atenção na interpretação e o que que a questão pede, tá? Não é difícil. Depende do quê? Muita atenção pra interpretar isso, tá? Vamos ver agora isso aqui, ó. O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta, tá? Ou seja, as setas aqui indicam a questão da cadeia alimentar, ok? É numa sequência aqui. Quem é que se alimenta de quem aqui, pra que realmente o ecossistema possa se manter. Atribuindo o valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 0 quando ocorre o contrário, tem-se a seguinte tabela, tá, ó. Nesse caso aqui dá pra perceber o quê, ó. O que que tá acontecendo aqui nessa sequência, ó. Aí vamos observar. O urso aqui, né, tá no topo da cadeia alimentar, correto? Então, aqui tá dizendo o quê? É 0 quando isso não acontece e 1 quando alguém se alimenta de alguém aqui. Então, o que que significa aqui, ó. A formiga vai comer aqui, tem o esquilo e ambos são devorados aqui pelo urso. Então, aqui eu tenho uma tabela. Essa tabela aqui, se você observar, ela tem o quê? 1, 2, 3, 4 linhas. E também tem o quê? 1, 2, 3, 4 colunas. Formando essa tabela, eu tenho uma matriz, ok? E agora, o que que tá pedindo nessa questão? Vamos observar. Tá? A matriz A, A e J, é 4 por 4. Associada à tabela, pois foi a seguinte lei de formação, tá? Que é o que a gente tem que entender. A partir disso, sabendo ou sendo o número da linha indicado por I e o número da coluna indicado por J, observando-se a tabela, eu quero que encontrar que quando I é igual a J, ou I é maior que J, o resultado é 0. Já as posições ocupadas pelo 1 são aquelas que o número da coluna é maior que o número da linha. Em que aspecto a gente vai entender isso daqui, ó? A gente sabe muito bem aqui, ó, nesse caso, que o urso é o que vai devorar os 3, ó. Dá pra perceber isso aqui, né? Então, do urso pro esquilo, nós temos o que, ó? O esquilo não vai devorar o urso, então aqui é 0, ó. Por quê? Ninguém vai conseguir, ó, devorar o urso, então aqui é 0 pra eles. Mas em relação aqui, ó, o que que acontece? Existe uma sequência. Aqui é o elemento A11, da primeira linha e primeira coluna, ok? Aqui é o elemento A12, primeira linha, segunda coluna. Aqui é o elemento A13, primeira linha, terceira coluna. Aqui é o elemento A14, primeira linha, quarta coluna. Aqui, respectivamente, como é a segunda linha, aí aqui já passa a ser A21. Por que A21? Eu estou na segunda linha e primeira coluna. A22, eu estou exatamente na segunda linha e segunda coluna. Observe que o I pode ser igual a J ou o I pode ser maior que o J em relação à formação da matriz. Tipo aqui, ó, é o elemento A23. A23, por quê? Eu estou na segunda linha e terceira coluna. E assim sucessivamente, tá? Com base nisso, eu quero encontrar a lei de formação pra entender isso aqui, ó. A e J vai ser igual a 0 se I maior ou igual a J. Como assim, ó? A1, A12, A13, A14, tá? Aqui tá sendo igual a 0 se o I for maior ou igual a J, como a gente consegue perceber aqui, ó. A21, tá? A31, tá? E aí vai. Então, voltando pra cá, se o I é maior ou igual a J, vai dar 0 e 1 se o I é menor do que J. Que é justamente a lei de formação dessa matriz de acordo com essa tabela. É só interpretarmos o que tá dizendo aqui, ó. O número da linha indicado por I e o número da coluna indicado por J, observando a tabela, notamos que quando I é igual a J ou I é maior que J, o resultado é 0. Já as posições ocupadas pelo 1 são aquelas que o número da coluna é maior que o número da linha. Como assim, professor? Olha isso aqui, ó. Aqui é A12, o I é 1 e o 2 é a coluna. Então, nós observamos que a coluna é maior do que a linha, tá? É só uma anotação matemática, tá? Não se preocupa com isso, não. Beleza? Então, é só você ter noção do que que isso acontece. Então, vem pra cá agora pra gente entender. O estudo de matriz depende muito de atenção e a lei de formação. Quando você consegue compreender a lei de formação, fica tudo mais fácil, certo? Então, reveja essa aula, entre na plataforma Educo e analisa bem se você tiver dúvida. Reveja bem isso daí e eu te espero na próxima aula, tá? Até mais!